Veja só o que aconteceu em Luziânia, na região do entorno. Menores entram na loja que vende camisa de futebol pra furtar. Um dos meninos pega uma camisa, você vai ver, e guarda ali no corpo. Você vai ver. Olha ali, dentro da loja, coisa e tal, mexendo, ó, 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 em destaque o Clóvis fez pra você. Você viu aí, não é? Pois é, aí esse menino que pegou a camisa chega em casa e teve uma surpresa. O pai perguntou, quem deu a camisa? O menino não explicou. E o pai voltou à loja e devolveu a camisa furtada, veja. A gente sabe que nesse nosso maior fácil é complicado. O incentivo foi dos maiores, porque meu filho, eu sempre trabalho, todo quem me conhece sabe, eu levo meu filho pra trabalhar, eu tento mostrar, eu corrijo ele, a mãe dele também corrige, entendeu? A mãe dele também é trabalhadeira. Então, acontece. É porque ele foi de influência aos maiores. Se não fosse os maiores, ele não tá aí fazendo isso. Então, hoje eu vim, eu só corrijo isso aí, então. Então, pessoal, ó, muito obrigado, viu? Paisão querido, parabéns, parabéns por essa lição, por esse exemplo. Que Deus abençoe sua família e que seu filho possa ter entendido essa lição. A atitude do pai impressionou o dono da loja, que emocionado presenteou o filho dele com a camisa que ele tanto queria. É, o dono da loja também mostrando ter um coração enorme, não é? Oferecendo esse perdão a esse menino e dizendo a ele, olha, não faça mais isso. Mas, emocionado com o seu pai, eu lhe dou a camisa que você tanto sonhava. E aí E aí